Muito bem, começando mais uma entrevista do Arte Fora do Museu. É o prazer de conversar hoje com um dos idealizadores de um projeto que saltou aos olhos da gente aqui em São Paulo, projeto do Rio de Janeiro, chamado Negro Muro. Vou conversar hoje com Pedro Rajão, que é um produtor pesquisador desse projeto. É mais fácil ele explicar do que eu explicar. A gente já começa essa conversa agora, deixa eu chamar ele aqui para a telinha e eu não fico num monólogo. Fala, Pedro, tudo bem, cara? Tranquilo? Tudo bem, boa noite, querido. Valeu, valeu demais. Valeu o tempo seu aí de trocar essa ideia. Enfim, falando antes aqui já um pouco do projeto, mas deixa eu apresentar você direito. Vou ler aqui, na verdade, o que tem no site de vocês, que você é um produtor cultural, curador, musical, DJ, pesquisador de música africana e cineasta. Idealizador e produtor do Leão Etíope do Meia, um projeto premiado com o diploma do Comensal de Cultura da Alerje, que há sete anos ocupa de forma gratuita em espaços públicos no subúrbio e já realizou aulas públicas com Mariel Franco, Carlos Mournei Lopes, além de show de artistas como Tereza Cristina, Carlos Malta e Milton Pascoal, Jardes Macalé, Carlos da Fé, Milton de Holanda, enfim, currículo extenso aí de produção cultural, que é uma... É até interessante a gente estar falando isso agora, a gente também era um papo um pouco antes aqui, a gente estava falando um pouco da pandemia, que a produção cultural foi muito afetada durante esse período. O bate-papo nosso não vai ser exatamente cronológico, eu não vou começar perguntando como que o projeto surgiu, em algum momento eu pergunto, mas não agora. Mas para começar, eu queria saber de você, cara, como é que você está, antes de mais nada, assim, e como que você, enquanto produtor cultural, foi afetado por esse período pandêmico, principalmente esse período inicial, né, onde houve uma tentativa de quarentena. Queria que você falasse um pouco aí como é que você está e como é que foi para você esse impacto. É, eu não posso reclamar, assim, tenho tido algumas oportunidades interessantes, assim, para se trabalhar com... Principalmente à frente do negro muro, né, por caminhos que foram completamente surpreendentes para a gente, assim, de... A partir de uma campanha de crowdfunding, eu acho que o projeto já tem quatro anos de existência, mas foi em outubro de 2020 que a gente fez uma campanha de benfeitoria, inicialmente para financiar dois muros, e que a gente conseguiu o suficiente para quatro muros, e isso fez as nossas redes aumentarem muito e aumentar mais também a captação, né, de recursos para próximos trabalhos, assim. Eu acho que para o Leão Etíope do Meier, né, que é um outro projeto, que é um projeto de ocupação de uma praça pública, né, de fazer aglomeração por essência, a gente ficou dois anos e meio parado, né, a gente conseguiu um edital do Aldir Blanc, tanto o Negromuro quanto o Leão Etíope, a gente foi, enfim, acho que a única fonte de editais, assim, de dinheiro público, né, que a gente conseguiu, e foi suficiente para fazer o Pixinguinha, né, no Museu Edmagem do Som, aqui no Rio. Não sei se você já viu esse muro especificamente. Ele está dentro do Negromuro também? Sim, sim, foi o número 14 ou 15, eu acho. É o de maior extensão que a gente já fez. A gente pintou o Pixinguinha. Qual que é a dimensão dele? É de 10 por 15, de 150 quadrados. Ele foi pintado justamente na empena do museu que guarda um dos saxofones dele, né, no acervo, o primeiro depoimento em voz do MIS. É de Pixinguinha, João da Baiana e Donga. E o Pixinguinha, apesar de ser nascido na piedade, ter morado no Catumbi, depois ter morado em Ramos, aos 14 anos de idade ele já trabalhava profissionalmente, já tocava na Lapa, com grandes orquestras, nos cabareis, nas casas de cinema, em restaurantes. E, enfim, a gente teve um impacto de início, né, ali para se reorganizar, mas eu especificamente, acho que sou uma exceção, a gente conseguiu que o projeto tivesse uma evidência durante esse período pandêmico que rendeu para a gente vários trabalhos. Então, não posso reclamar, mesmo diante de todo o caos e da dependência da classe de trabalhadores de cultura, principalmente cultura preta, cultura de subúrbio, ocupação de praça, grafite, tem sido... Agora a gente tem voltado a respirar um pouco mais, então tem algumas oportunidades novas surgindo, principalmente digitais. É interessante você falar isso, né, cara, porque houve uma... Enfim, nesse momento, tendo uma discussão no Brasil a respeito de verbas públicas, de Runei Rouanet, cantores sertanejos, né, existe esse mal entendimento do que é o dinheiro público e de como um dinheiro investido na cultura pode gerar mais empregos, né, então, esse final de semana mesmo, a gente está gravando isso aqui no dia 31 de maio, então, anteontem, né, na verdade, no último final de semana, teve virada cultural aqui em São Paulo, e teve uns dados lá, tipo, o dinheiro investido, ele voltava, sei lá, umas 10 vezes mais, assim, tem um investimento, ou seja, o investimento em cultura, ele gera uma... Ele acaba impulsionando a economia também, né, e você que é um cara que trabalha com produção cultural, faz tempo já que você trabalha com produção cultural? Já, pelo menos, uns 12 anos. É, basicamente, o que eu tenho feito também, faz uns... Basicamente, desde 2009, assim, que eu... Até me apresentando um pouco, assim, eu trabalhava em jornalismo e saí para trabalhar com produção cultural, então, a gente já fez bastante coisas com lei de incentivo, né, e a gente entende bastante como que esses projetos culturais têm uma importância muito grande. Acho que o lado econômico é quase óbvio, assim, mas acho que ele tem um lado maior, até, que é o lado humano, sabe, que só a arte, a cultura consegue trazer, né, isso a gente estava falando da pandemia aqui, e acho que, cara, imagina passar uma pandemia sem acesso à arte. O que eu estou falando de arte é qualquer tipo de arte, sem uma música, sem um filme, sem um quadro. Então, assim, a arte é superfundamental, né, então, eu acho que é isso, né, algumas pessoas que trabalham na produção cultural foram muito afetadas e muita gente não se dá conta, assim, de como essas pessoas são essenciais para o dia a dia de pessoas, assim, do... Enfim, das cidades, né? Sim. É, eu acredito muito nisso, cara, e é isso, até sobre um argumento neoliberal, você pode defender e deve defender, a indústria da cultura no Brasil é uma coisa, é um projeto de destruição mesmo, né, que sofre desde Deara Temer, institucional, assim, a primeira a ser limada, a última a voltar, né, e complementando só, cara, sobre a Aldir Blanc, que nesse período que a gente ficou fora da praça, e o Leão só voltou à praça agora, foi em maio, com o Pornão do Boitatá, a gente fez três lives, uma com o Leitieres Leite, sobre o universo percussivo baiano, o maestro da Rompilés, que infelizmente faleceu de Covid, alguns meses depois, a Catilcia Ribeiro, que é a filósofa, a doutora de filosofia africana, que está, enfim, tem programa na GNT agora, e com a Thaísa Machado, do Afrofunk, que foi uma oficina de dança para mulheres, enfim, de dança, de funk, e foi o que a gente conseguiu produzir de audiovisual, assim, durante esse período, né, que foi muito difícil, mas é isso, né, a gente conseguiu ainda, de alguma forma, distribuir esse recurso, né, por alguns artistas, algumas pessoas que estão, que foram diretamente impactadas por isso tudo. É, o que eu vejo agora é que está quase voltando a uma certa normalidade, né, acho que os editais voltaram a caminhar um pouco, mas também, ao mesmo tempo, tem umas coisas que emperram, enfim, governo federal, tem questões que sabemos como é, né, mas é, mas eu queria que você falasse um pouco como é que você entrou, cara, no ramo da produção cultural, assim, se foi desde o começo, você já começou a trabalhar na produção cultural, ou se você realmente era da área de pesquisa e acabou entrando para a sala. Não, eu fiz letras, eu trabalhava como tradutor, já dei aula de inglês, já fiz guia de turismo, mas eu, desde a época de faculdade, eu fazia as festinhas do centro acadêmico de letras e tal, dos showzinhos e as festas, eu organizava e morava no Meir, né, na Zona Norte do Rio e sempre sentia muita falta também de estar fazendo, de estar frequentando um espaço perto de casa, um espaço que tivesse algum afeto, né, assim, alguma utilização mais, mas com alguma identificação maior, não tivesse que se deslocar sempre para a Zona Sul, para Santa Tereza, para o centro da cidade, para assistir um show ou estar exposto a algum tipo de manifestação diferente do que geralmente tem nas praças do subúrbio de hoje em dia, sabe? Sim. E trabalhei com vários tipos de festa, cara, mas produzindo, eu tive algumas, trabalho como DJ, pesquiso música africana, estou produzindo, dirigindo um documentário sobre o Felakut que eu tinha 10 anos e está em edição. E a partir da minha experiência como DJ, eu comecei a também produzir eventos, produzir shows, os primeiros shows do Bixiga 70 aqui no Rio, o Fizz, a gente, enfim, algumas coisas. Foi natural, cara, acho que foi um caminho, acho que pesquisando mais o Afrobeat, esse cenário de Afrobeat que teve nos anos de 2010 no Rio, foi uma coisa nacional, muito grande, os felandês tiveram alguma repercussão. E eu acho que o Leão que me deu essa guinada, o Leão tem oito anos já, fez oito anos esse ano. Eu queria que você explicasse o Leão antes da gente entrar no Negros Médicos. Tá. O Leão Antíope do Médicos é uma ação de ocupação de uma pracinha, que realizou mais de 130 edições em seis anos de rua, a gente acabou de retornar, dois anos parado, que promove aulas públicas, que promove música, principalmente, de bandas independentes, sempre com o tema da negritude, como um fio condutor, ou com uma bandeira principal, naquela ocupação. a gente, como você disse, teve aula da Maria Alifranco para falar sobre a questão do direito da mulher negra à cidade, de trânsito à cidade, de consumo, de respeito, de dignidade. O Ney Lopes para falar de samba e literatura, o Luiz Antônio Simas, que é um historiador, a gente deu mais de dez aulas lá no Leão, lançou dois livros, e diversos... Enfim, cinema, a gente fez mais de 30 edições de cinema ao ar livre, a gente fez circo, enfim, uma ação contínua de ocupação da praça com diversas linguagens. E a partir dessa relação com o subúrbio, com a Zona Norte, e com transitar entre os bairros e perceber principalmente essa falta gritante de representações negras, seja em nomes de rua, em monumentos públicos, em nome de viaduto, em qualquer coisa, é sempre uma figura da Igreja Católica, ou uma figura do Brasil Colônia, ou uma figura da Era de Getúlio, militar, homens brancos, e pouquíssimos negros, que dirá mulheres, então. Então, acho que essa minha experiência no Leão, experiência com músico, experiência pesquisando as histórias negras que foram ocultadas, que são, enquanto projeto mesmo, postas em execução de apagamento ou de embranquecimento de determinadas figuras, vi no grafite, no muralismo, que acho que é o que a gente faz hoje em dia. O Cazé, enquanto artista do Negro Muro, o Cazé assinou os 35 muros do projeto Negro Muro. e acho que pude colocar em prática um pouco desse vínculo que a arte urbana pode ter com a memória negra local dos bairros do Rio de Janeiro. a gente acho que promove uma cartografia preta preta mesmo desse tanto de histórias possíveis, biografias possíveis que estão escondidas nos subúrbios, principalmente. E é muito interessante ver a identificação dos mais velhos que conheceram aquela figura ou que lembram de quando eram crianças e moravam ali e teve uma determinada atuação quanto da nova geração que nunca tinha ouvido falar nisso, nunca tinha. Eu descobri, há uns cinco anos atrás, que eu nasci, cresci em frente à casa de Luz Gonzaga, no Caxambi, na zona norte do Rio. E nem meus pais sabiam disso. Então, quando a gente conseguiu pintar o Muro de Gonzaga contando essa história, que foi três semanas de pintura, foi um Muro enorme, o mais extenso, o maior em escala é o do Pixinguim, mas o mais extenso é o horizontal, esse de Gonzaga. Ele tem cinco cenas. E, no dia a dia, você conversava com todo mundo ali na rua, que é mais o meu papel ali também, de estar com relações públicas da coisa ali, de todo tipo que é de gente parando, falando coisa. Eu, ali, diplomaticamente, é uma troca muito rica, e muita gente que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Então, o grafite poder ter esse papel de despertar uma curiosidade, de despertar uma identidade, de não só ser uma arte, algo belo, algo que te provoque, mas que tenha um conteúdo de demarcação daquele território, de uma memória específica de uma figura preta, na cidade que um dia teve o maior porto-negreiro do mundo. Enfim, eu não sei se eu abri muitas abas. Não, não, a gente vai abrindo novas, fica tranquilo. Mas, cara, a gente começou a falar do Leão, você chegou até o Negro Muro, você fez essa conexão, mas eu queria saber que momento você conhece o Cazé, assim, e quando o que... Aí a pergunta aqui, a derradeira, que todo mundo te pergunta, mas é como que surge, na verdade, o Negro Muro. Eu conheci o Cazé em 2011, quando eu estava começando a fazer o meu filme. Eu acho que a célula inaugural da coisa mesmo é esse meu documentário sobre o Felacute, que se chama Anicolapo. Tem teaser no YouTube também, você pode assistir. a gente fez uma campanha de crowdfunding também para ir a Nigéria filmar, então a gente produziu algumas coisas que já estão publicadas. E eu era DJ, trabalhava com festas, tinha festas que tocavam música africana, especificamente, não exclusivamente, e queria ver mais a imagem do Fela divulgada mesmo no Rio. Acho que ele tem uma relevância tão grande quanto ou maior do que o do Bob Marley mesmo com relação à luta política através da música, da arte dele. O cara foi candidato a presidente, fundou um partido, foi preso dezenas de vezes. Tem a mãe dele, que é uma figura incrível para a história da Nigéria. E musicalmente, também uma coisa que naquele momento para mim era... Ainda pulsava muito como novidade. É uma música que você... até você estudar metade do que o Fela Coutinho fez, demora muito tempo. E são músicas de 30, 20, 15 minutos. Então, requer um tempo ali. Queria que tivesse o grafite do Fela. Eu fiz com um outro amigo antes, na vida da Niemeyer, que foi apagado um mês depois. E aí me apresentaram um amigo nosso em comum, o Joãozinho, editor, fera. Apresentou a gente, eles trabalhavam juntos. Aí eu levei um DVD do Fela, do Music is the Weapon, para a casa do Kazé. A gente assistiu junto o filme e depois partiu para fazer o primeiro grafite do Fela. A gente fez em Botafogo. Ele durou uns anos ali. mas eu acho que o Negro Muro, ele tem, enfim, o início dele é a partir do Fela Coutinho. Que, curiosamente, não teria uma conexão com o território direta. A gente fez, depois, a gente fez um grande Fela no Grajaú, em frente a uma escola estadual. E teve toda uma interação com os alunos também. Acabou que a aula de artes de todo o sétimo ano foi baseada na estética das capas dos discos do Fela e das back vocals e dançarinas da maquiagem, das roupas e tal, sobre a dança delas. E aí, cara, eu sou cria do Meia, onde morava o Lima Barreto. E sempre fiquei muito inquieto com isso, como que... Tipo, tem uma biblioteca Lima Barreto no Meia, muito pequena, uma biblioteca pública que é muito pouco utilizada e só, assim, não tem mais nenhuma referência de memória dele lá. E aí a gente pintou o Lima numa escola abandonada, no Lins, que é um bairro do Grande Merda, chamado Grande Merda. E a escola, depois, foi comprado por um grupo novo que apagou de bege. O grafite durou dez meses. Depois a gente foi e fez a Clementina de Jesus na rua que ela morava, na rua Acaúra, em Jemboa. Tirando, eu deixo, desculpa, só te interromper um pouco, mas tirando o Fela, as obras todas têm relação com o local? Ou alguma... É meio... A gente fez dois muros comerciais para Sony Music e equipe para Universal, que foi o Lil Ness, Lil Ness X. Eu vi essa daí, é verdade. Na Presidente Vargas, foi uma ação de lançamento do último disco dele. E o Léo Santana, o GG lá da Bahia, pela Universal. Esses dois não têm... E a Antonieta de Barros, que a gente pintou numa escola, mas essa escola estava promovendo um encontro de ensino antirracista e criou a Comenda Antonieta de Barros. Então, a gente... Tem uma relação, né? Existe uma relação. É, não uma relação direta de atuação do personagem, como é de todos os outros. Sim, sim. Mas tem esse gancho. Mas é interessante você falar isso aí, cara, que eu sou meio neurótico de mapas, assim. A gente tem o Whiteford do Museu, que é um... Já, também. É um grande mapeamento, né? Eu acabei fazendo um mestrado, minha tese foi mapas digitais. Então, para você ver o nível da minha dedicação ao tema. E a gente... Cara, tem vários projetos, assim, que é interessante você falar isso daí, porque tem alguns projetos nossos que nunca saíram no papel, e você falando, eu falei assim, puta, poderia caber em um ou outro, né? Vou até te falar dois aqui. A gente tinha uma ideia de fazer um mapa da literatura, que a ideia era fazer exatamente onde viveram os artistas, os artistas, mas para além disso. Então, era uma coisa tipo, sei lá, Machado de Assis fala da rua direita. O Capitu andou pela rua direita. Daí coloca lá, na rua direita, tem uma referência. Tudo isso digital, né? Então, colocar essas referências digitais de lugares que têm a ver com o autor ou lugares que têm a ver com de coisas que o autor escreveu. Esse é um projeto antigo nosso até. Pode até trocar uma ideia de posição que pode ser super interessante. E a outra, cara, a gente chegou a fazer um protótipo que era só sobre música. E a gente fez um protótipo com a Dona Irã Barbosa. E aí a gente fez também, onde ele nasceu, o hospital que ele morreu, o hospital que ele nasceu, onde ele está enterrado, o bar que tem homenagem a ele, sabe esse tipo de coisa? Tem algum lugar que tem alguma coisa? Não, então, esse é um projeto, tipo, a gente faz tudo no mundo digital, né? Eu sei que você faz a parte mais difícil que é colocar na rua, assim. Acho que isso, para mim, chama muito a atenção, porque qualquer um que passa por lá vê, né? Acho que tem esse potencial. Eu achei muito interessante, o site de vocês, cara, até recomendo aí, para entrar no Negro Muro lá, porque está tudo bem mapeadinho, assim. Cara, o site de vocês é realmente muito bonito. Parabéns mesmo, assim, pelo projeto e pela execução dele. Mas, dando um prosseguimento aqui ao tema, cara, você falou que algumas obras foram apagadas, né? Eu vou puxar um assunto que eu sei de obras aqui em São Paulo, que tem, que essa personagem, quando foi retratada, vira e mexe, alguém vai lá e joga tinta, que é a Marielle. Então, assim, tem uma escadaria aqui famosa em São Paulo que foi feita, acho que já foi refeita umas três, quatro vezes já. Porque alguém vai lá e escreve alguma barbaridade lá. Vocês, quando vocês estão fazendo esse projeto, se vocês colocam figuras ali que, como a Marielle, são provocativas para certa parcela da população. Eu queria que você falasse se alguma dessas obras já foi vandalizada, assim, por algo desse tipo. Já, já. A gente já... Natural, né? Assim, a gente nunca... Sempre esperou, na verdade, que fosse acontecer, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais sendo no olho do furacão do bolsonarismo no Brasil. É verdade. E não só do bolsonarismo, não, mas... O Brasil é racista mesmo, é um país racista. Arrancaram a placa que a gente cola com QR Code, com dois, três parágrafos de cada personagem, o projeto da Marielle. Dois dias depois, arrancaram da Mãe Beata de Amanjá. No dia seguinte que a gente inaugurou o muro da Mãe Beata, Mãe Beata foi uma grande Yalorixá, que nasceu na Bahia, mas estabeleceu aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tem um terreiro importantíssimo, foi escritora, fundadora de ONG, Direito de Mulheres. Enfim, uma figura incrível, grande Yalorixá. E a gente homenageou na Lapa, na Rua do Riachuelo, um lugar de muita passagem, um lugar com... Na Lapa tem diversos terreiros de candomblé, de umbano, enfim. e hoje menos, mas ela está ali num lugar de guardiã mesmo, de um lugar super de passagem, onde tem um shopping chão, que a galera chama de um shopping de camelô no chão. E pintaram justamente pontos específicos da arte. Foram os anéis dela, de preto, os olhos dos peixes, que ela é a Mãe Beata de Amanjá, então tem dois peixes embaixo, os olhos dos peixes e os búzios, que estão embaixo. Então foi uma intervenção bem pontual, bem específica, sobre símbolos de matriz africana. E... A gente já ouviu coisas também, horas na rua, diária de oito, às vezes dez horas direto no mundo. no mínimo uma semana cada muro. A gente escuta de tudo, muita coisa boa, a maioria, inclusive, são experiências positivas, mas a gente escuta de tudo, de absurdo, de racista. E o nosso último muro, do Lima Barreto, o último muro a ser apagado, que ainda é um caso muito complicado para a gente, porque a gente ainda está vendo juridicamente o que foi a fazer a respeito. Foi um muro que foi acordado com toda antecedência, debatido com os moradores de uma residência, ao lado da casa onde morou o Lima Barreto, ao lado do terreno onde morou o Lima Barreto, no bairro de Todos os Santos, na zona norte do Rio. A gente ficou mais de um ano para conseguir captar o dinheiro. A gente mandou layout, os moradores votaram em convenção, aprovaram. O síndico era um cara super pró, arte, ele gostou muito da ideia. Não teve nenhum real de custo para o prédio. A gente pintou o muro e cinco meses depois teve uma outra convenção dos moradores e o síndico foi voto vencido. Eles apagaram 90% do muro de cinza e deixaram a última parte que era um 3x4 do Lima Barreto, com o fardão da Academia Brasileira de Letras que a gente... Era a última imagem do... E esse muro, cara, ele teve uma construção de pesquisa, sabe? Eu falei com alguns biógrafos, li muita coisa, eu coletei as citações que ele fazia ao bairro de Todos os Santos, naquela rua, mais jovens carentes, a ambientação que ele criava nas crônicas dele sobre aquele espaço específico. E isso depois para ser transposto para uma arte e depois de ficar... Estava chovendo, sabe? Foi um processo demorado, Bessa, cara. E o muro ficou tão bonito, sabe? Saiu em vários jornais, gente tirando foto, sobrinha tataraneta do Lima Barreto que eu consegui localizar foi o muro, tirar foto, os biógrafos dele, a Lili Schwartz, boa galera. E aí, o argumento dos moradores, porque mandaram para a gente a foto, cara, apagaram o muro. Eles não entraram em contato com a gente, não teve nada disso. Foi de que estava atrapalhando a vender duas unidades que estavam vazias e que eles não sabiam que era uma arte de teor militante. As imagens do muro é tipo... É uma casa, que é a representação da casa onde ele morou. O Lima Barreto com os livros por trás dele, empilhados. Ele tinha um acervo naquela casa maior do que o acervo do Machado de Assis. Uma roda de ciranda de crianças. uma imagem que é um senhor com o neto dele, com a criança, sentados. E a foto do Lima Barreto. Acho uma arte militante. Apagaram de cinza. Foi a maior agressão. Acho que a gente sofreu o maior desrespeito até agora. Foi isso. Acho que vocês, voltando até a pergunta que eu estava falando. imagino, cara. Mas até voltando ao assunto que a gente estava falando um pouco antes. O Brasil é um país racista. É inegável e você falar de cultura, mostrar a cultura negra incomoda para muita gente ainda. Isso é inacreditável. Porque, tipo, pleno 2022, a gente se... Esse tipo de coisa incomoda. Sendo que, sei lá, aí a gente pode entrar em vários assuntos aqui de ter vivido, principalmente depois do Black Lives Matter, essa... Jogou uma luz ali diante de alguns monumentos, principalmente lá fora. Aqui dentro eu vi pouca coisa. Teve o Borba Gato e acho que só. mas essa releitura de heróis que já foram, entre aspas, heróis do Brasil. E, cara, você não identificar a importância do Lima Barreto no vizinho dele, isso é meio que inacreditável. assim, é meio um sinal de que estamos mal no Brasil, sabe? Não, é muito triste, cara. Muito triste. Essa do Lima Barreto para a gente está sendo meio... Foi fruto de muita tristeza real, assim, porque foi muito tempo empenhando trabalho em cima do negócio. Mas, enfim... É, e são justificativas meio... Meio não, totalmente racistas, né? Isso é real. Não é? A justificativa propaga. Eu posso te mostrar as fotos? Pode, pode. Se você conseguir, mostra aí. Não sei se você consegue jogar ela aqui, na verdade. Está conseguindo ver? Não. Você está compartilhando ela aqui? Você consegue compartilhar aí, na verdade. A janela. Mas acho que dá para ver também no site de vocês, no Medo do Muro. E agora? Não é não? Cara, não. Não está ouvindo. Mas tudo bem. Fica até o convite para a galera entrar no site de vocês e dar uma olhada. Ah, no Instagram também. Cara, outra coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte. A gente está falando de homenagens a pessoas que já morreram, e tem uma importância muito grande na história do Brasil, na verdade, esses personagens que você tem colocado aí. Mas tem alguns personagens que vocês colocaram que ainda estão vivos. E aí eu queria se perguntar para você se algum deles já teve contato com a obra, se você já teve um feedback. Da família, eu imagino que vocês devem ter de quase todos aí. esse feedback do próprio retratado. Sim, cara. Felizmente, graças a Deus, graças a Xangô, a gente teve uns encontros bem bonitos. O último foi Paulinho da Viola, foi esse sábado agora, a gente inaugurou o Muro do Paulinho e ele esteve presente, levou a família dele quase toda. Foi uma tarde mágica para a gente, que foi uma coisa inacreditável. Ele contou... Foi muito tempo para conseguir um muro perto de onde ele morava, sabe? Onde Paulinho da Viola nasceu, foi em Botafogo, na rua Pinheiro Guimarães 53, uma vilinha que não existe mais hoje. Mas a gente conseguiu justamente o número 70, então muito perto. E a esquina com a rua com o Andirajá, onde ele jogava bola, e onde desfilava o bloco que ele tocava quando era novo, era perto de onde morava o seu abílio, que era o coroa com quem ele aprendeu o ofício da marcenaria. A Paulinho da Viola é marceneiro, assim, é muito... Enfim, cara. A Elza Soares, ela foi no nosso muro também. Tivemos esse grande privilégio de tê-la lá pessoalmente, conversar com a gente, mesmo que dentro do carro. Estava no momento da pandemia ainda complicado, mas ela foi lá e foi muito emocionante, imagina, para a gente a Elza Soares. É difícil de explicar como que foi. O Martinho da Vila mandou mensagens para a gente, teve um áudio que ele mandou no grupo para a gente, que foi muito especial. A gente emoldura áudios hoje em dia. e a Selminha Sorriso, que é uma grande figura do Carnaval Carioca, uma passista de várias escolas, mas hoje em dia na Beija-Flor a gente pintou um retrato dela justamente na escola que ela estudava lá em Campo Grande e ela teve para a inauguração e era surpresa, ela não sabia que a gente estava pintando, então foi super legal também. A gente pintou o Djavan, a Sandra de Sá, pela Sony também. Eles não estiveram pessoalmente lá, mas a gente se comunicou com eles virtualmente, mandaram foto. O Lil Ness compartilhou uma foto do... Oh, caramba, hein? Deve ter ajudado a aumentar os seguidores. Deu, deu, deu uma... Foi um stories, não foi nem da nossa página, foi uma foto de outra página. E... É assim, o próprio personagem acho que foram esses, né? Agora, em todos, a da Clementina, os dois netos dela foram lá, a Vera de Jesus e o Bira. A Vera é cantora e cantou para a gente. O João Cândido, a gente que, para mim, é um dos mais icônicos. A gente pintou a casa do João Cândido, a casa do Almirante Negro, líder da Revoltor da Chibata, que morava em São João de Miriti. E a gente pintou a casa onde ele morava, onde hoje mora o filho, o único filho vivo dele, que está com 83 anos, o seu Candinho. Então, para a gente, é como se fosse o João Cândido ali com a gente, no decorrer do processo todo. Tiveram umas experiências bonitas, a Bessa, cara. Pô, sim, esse projeto é muito incrível, cara. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer mas, na verdade, você meio que respondeu ela já, mas eu só queria entender se é sempre assim. Você faz a pesquisa antes de realizar os trabalhos ou tem umas coisas assim, quero homenagear tal cara, tal figura, e aí eu vou atrás de onde tem essa relação com a cidade. É, exatamente. O que vem primeiro, o personagem ou o lugar? Na maioria das vezes, fiz o personagem. Na maioria das vezes. Mas, por exemplo, a gente ganhou um muro de presente de um seguidor que mora aqui em Santa Tereza. Falou, cara, mora na Rua Monte Alegre. Ele reformou o muro dele todo, pintou de branco, um muro enorme, reto, liso. Falou, eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu ia adorar se vocês pudessem pintar aqui. E aí eu fui pesquisar a Rua Monte Alegre e os personagens negros que já moraram ou fizeram alguma coisa lá. E aí foi uma exceção. Na maioria das vezes, é a partir do personagem e eu vou atrás do lugar. Sim. Aí, nesse Monte Alegre, eu descobri um rancho carnavalesco, que é um bloco antigo de anos 20, 30, um rancho chamado Turunas de Monte Alegre, que tinha Elisete Cardoso como porte estandarte com 17 anos, e Madame Satã como um dos principais membros do rancho. A gente fez essa homenagem aos dois de destaque e a esse carnaval, que eram blocos de banho. A galera botava umas fantasias de papel crepom, descia até a praia do Flamengo e a roupa se desfazia na água. É um outro carnaval, uma coisa que eu acho interessante, não por uma nostalgia, como se antigamente que era bom. Não é essa ideia, mas o momento de pandemia... O que eu ia falar é que o trabalho de vocês tem um... A gente estava falando da arte. Muita gente vê que a arte é só decorativa. Acho que o trabalho de vocês é um trabalho histórico, um resgate histórico, na verdade, uma valorização histórica que são várias camadas que tem o estético também, óbvio. Você está decorando alguma parede, mas ele traz também esse background de história ali. E acho incrível, cara. Porque, na verdade, você está ressignificando... Ressignificando não, né? É trazendo de novo o significado que um dia foi apagado. Por isso que você falou, são políticas de apagamento. A partir do momento que você coloca essa informação através de uma pintura, trazendo essa informação de volta, você traz de volta para aquele lugar o peso que ele já teve um dia. Sim, exatamente. É isso, né? Reavivar a memória, a memória negra da cidade é muito importante, cara, em vários sentidos, né? Para as gerações que estão aí, a molecada que muitas vezes carece de uma referência mesmo. Se eu soubesse criança que Luiz Gonzaga morava em frente à minha casa, sei lá, pode ser que não tivesse tanto impacto, né? Que eu romantize isso, mas eu acho que não. Eu acho que... Porque como é que acontece também esse lance do Luiz Gonzaga? Quando eu era moleque, eu lembro de ouvir barulho de ensaio da pracinha em frente. E até de dentro da minha própria casa, barulho de banda comprando lá. Mas eu era criança, eu me mudei de lá uns 13. Eu lembro de criança, assim, em 6, 7, 8, ouvi muito barulho de banda. E aí, há uns 5 anos atrás, eu fui convidado para escrever um texto, um livro, Se a Cidade Fosse Nossa. Foi um movimento político aqui que teve no Rio. E falando da minha relação com o bairro do Meire. E aí eu fui investigar isso com o meu pai, assim, pô, rapaz, eu lembro que tinha um músico famoso que ensaiava, morava lá na praça e tal. Você lembra quem era? Meu pai falou, pô, era o Paulo Moura que ensaiava ali naquela casa branca. Paulo Moura, grande maestro de jazz, choro do Rio, um cara grandioso. cara, é o Paulo Moura. Eu escutei crescendo ali na pracinha, jogando bola, e aí fui investigar essa história de Paulo Moura na casa do Caxambi e descobri que essa casa pertencia ao Alex Meireles, que era o único músico branco do Cidade Negra. e o Alex Meireles morava naquela casa. Sua família foi morar lá logo após de Gonzagão. Gonzagão alugou para eles durante décadas aquela casa. Então, foi a partir dessa descoberta também que veio primeiro o Paulo Moura para depois saber que a casa era de Gonzagão que a gente foi chegar lá. E aí eu fui fundo, cara, a Biblioteca Nacional, por exemplo, foi um grande tesouro para descobrir que você achou outras fontes fora do músico do Cidade Negra para corroborar a informação. Sim, sim. Consegui falar com o Neto dentro do Gonzagão, Daniel Gonzaga, falei com a pesquisadora, Maria Hernandes também. Li muita coisa e a Biblioteca Nacional me rendeu umas imagens, umas matérias de jornal que, por exemplo, confirmam que o Gonzagão lançou o Dominguinhos pela primeira vez para o grande público, para a imprensa, durante o aniversário dele em 57, do Minguinhos com 17 anos. E aí tem a foto do Gonzagão apresentando ele, o Dominguinhos de novo, com a sanfona na mão, naquela casa. E fotos disso e o texto, cara, que fala assim, esse cabra da peste vai ser meu herdeiro artístico. É literal, não é uma... e coisas da rotina dele com a filha, ele com o papagaio preferido dele, ele com a esposa, foi lá depois que ele se casou que ele foi morar ali, enfim. Cada muro rende uma... Eu ia te perguntar justamente sobre essa pesquisa, cara, porque é um trabalho árduo, porque eu imagino que várias coisas se perdem, você está falando de se apagar, tem esse apagamento da cultura negra e às vezes é difícil você... Por isso que eu até perguntei se você achou outras referências a isso, porque é isso, às vezes não tem registro, assim, eu acho que o Brasil carece muito disso, eu sempre que vejo, você está fazendo um documentário do Felacuti, você deve estar bem por dentro disso, mas você vê alguns outros países que os caras têm registro, sei lá, do Robert Johnson tocando, sabe, esse tipo de coisa, assim, e aqui no Brasil é muito raro você ver esse tipo de coisa, então eu imagino que o trabalho da pesquisa deve ser bem pesado. É, é pesado, cara, é pesado, mas é a cachaça do negócio também, né, você descobrir umas histórias nos personagens, umas fotos inéditas, a foto da Elisete Cardoso lá com o Turunas Monte Alegre, o neto dela eu nunca tinha visto, e ele mandou mais de 4 mil fotos do acervo para o Moreira Salles, ele nunca tinha visto, eu falei, porra, golaço, tem umas coisas assim, sabe, que a gente acaba descobrindo, né, escavando, essas, o subúrbio, né. Qual a coisa mais surpreendente que você achou aí nesses anos de trabalho? A mais surpreendente? Pô, eu gosto muito dessa do Gonzaga com o Dominguinhos, né, acho uma história muito bonita e importante para a música brasileira, né, de ter acontecido ali. O Luiz Gama, ele foi, ele foi pintado na Rua da Constituição aqui no Rio, coincidência ou não, né, patrono da advocacia brasileira, mas foi o muro mais próximo que a gente encontrou do endereço onde o Luiz Gama ficou no Rio. eu acho que a relação dele com o Rio de Janeiro é algo que não é muito lembrado, porque ele se estabeleceu em São Paulo, né, o dos Gama, ele é baiano, mas já é vendido pelo pai como escravo, vem parar no Rio, no Rio ele é comprado por fazendeiros de São Paulo que levam ele para lá e aí os 18 ele se liberta e consegue provar que ele era livre, aí se forma como advogado, como ouvinte na faculdade de São Paulo, de direito de São Paulo e ele vem para o Rio atrás da mãe dele, Luísa Maim, que é uma outra figura mítica, né, da história negra brasileira, ele tem informações que tem uma carta de Luiz Gama que cita, o único documento de fato que fala de Luísa Maim é uma carta de Luiz Gama para um jornalista amigo dele no Rio e que fala onde que ele esteve aqui no Rio procurando a mãe dele, no muro mais próximo desse endereço que foi uma venda de um português na Rua do Sabão com a Rua da Alfândega, hoje Uruguaiana com a Alfândega, foi esse muro. Mas o poeta Cruz e Souza no Encantado, a gente cantou do lado da casa dele, não tem nenhuma sinalização de que Cruz e Souza tinha morado no Encantado e a gente pintou exatamente o lado da casa dele. Essa do João Cândido para mim foi muito especial porque depois o muro entrou para o circuito de turismo de São João de Miriti, o presidente da Assembleia do Rio, da Lerge, foi lá e inaugurou uma placa de bronze reconhecendo a casa como casa onde morou o herói do Estado, o João Cândido. O Mussum, a gente pintou ele no Lins, que ele é crido do Lins, do Morro da Cachoeirinha, mas todo mundo associa ele a Mangueira, porque ele era uma figura mangueirense, mas ele inicia a carreira dele na Lins Imperial, que é a escola lá do Lins. Clementina de Jesus, no Engenho Novo, pouquíssima gente sabe que ela morava ali. Enfim, tem mais histórias que a gente vai levantando. Elza Soares na Água Santa, as pessoas costumam associar ela mais ao Padre Miguel, mas ela começa a vida em Água Santa, aquela música Lata d'Água na Cabeça tinha referência a isso também. E lá no bairro da Água Santa ela ia catar água na casa. Agora, esse monte de história, vocês não pensaram em fazer um livro com isso? Com esse material coletado já? Sim, a gente está organizando isso para um edital específico que já está aberto aqui no Rio. É um dos planos futuros, atuais, aliás. Agora, a pergunta que me interessa, na verdade, você não tem pretensão de levar isso para outra cidade, não? Então, a gente está em vias de levar pela primeira vez para Belo Horizonte para pintar o Marco Ribas. É um músico natural de Pirapora, mas também ele está em Belo Horizonte. É um cara incrível, grandioso, que eu sou muito fã. A gente está... As filhas dele produziram o Marco Day, agora, que foi um encontro incrível de grandes bandas de BH que tiveram interação que foram influenciadas por ele. E parte da comemoração dos 75 anos dele vai ser o nosso muro lá. A gente está em fase de captação. É demais, cara. O que não falta é sonho de personagens. A gente adoraria pintar o Marighella em Salvador, por exemplo, adoraria pintar vários no Brasil e afora. É, eu acho que cada cidade, aí você vai ter figuras super importantes da cultura negra e aí tem esse apagamento. acho que trabalhos como de vocês, cara, ajuda a dar uma equilibrada um pouco nessa representatividade que existe na rua. Ainda falta, para mim, eu acho que falta muito, ainda tem uma subrepresentação muito grande de negros, mulheres, índios, né? Acho que aos poucos a gente vai, acho que iniciativas como de vocês ajudam a quebrar um pouco essa barreira. Rajao, eu estou chegando no final aqui já da conversa, cara, eu vou te liberar em instantes, mas antes de terminar, na verdade, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim, e você deve ter algumas respostas já para essa pergunta. A gente já falou algumas vezes aqui de como a arte é importante, né? E a arte tem um poder transformador incrível, assim, seja um livro do Lima Barreto, seja uma pintura do Cazé, seja um filme, se eu for do Spike Lee, vamos falar só de nos ater a temática, acho que tem, a arte tem esse poder transformador muito grande, vocês, cara, vocês fizeram, vocês especificamente, tem trabalhado faz muito tempo com produção cultural, mas com o Negro Muro vocês têm mudado a cara da cidade do Rio de Janeiro e vocês têm transformado os ambientes e a gente acredita no artefano do museu que cada obra de arte na rua, ela transforma as pessoas que vivem na rua, as pessoas que passam pela rua, as pessoas que pode ser de ônibus ou seu vizinho, você na frente da casa do Luiz Gonzaga, esse tipo de coisa, a arte tem um impacto quando você tem acesso a ela, né? Tanto é que é muito curioso que as pessoas sentem falta quando é apagado, assim, não é? Se você apaga uma arte na rua, falta alguma coisa ali. Com certeza. Então, existe isso. E falando nesse poder transformador da Einstein, eu imagino que você tem algumas respostas para a pergunta que eu vou te fazer, que eu queria que você contasse alguma história de alguém que foi impactado por um trabalho de vocês, alguém que passou e viu, alguém que você soube de alguém que falou, que, enfim, foi transformado por algum desses trabalhos que vocês fizeram. são 35 muros em quatro anos, né? Então, eu gosto muito da... O primeiro Lima Barreto que a gente pintou foi justamente no aniversário de morte dele. e não foi de propósito que eu disse que foi o mais louco. Dia 2 de novembro, né? Leão Barreto ele morre no dia de todos os santos, no bairro de todos os santos. E a gente estava pintando e ainda estava no rascunho, assim, aí passou uma moça com roupa de academia, assim, meio cabisbaixa pela gente. E aí depois ela voltou e perguntou, pô, esse aí é o Lima Barreto? A gente falou, pô, o Casé ficou tudo feliz, cara, porque ainda estava no esboço, né? Só que não conhecia. Não dava para reconhecer, já. Aí ela falou, nossa, cara, vocês não fazem ideia, eu perdi minha mãe tem X dias e eu estou muito triste, estou com um monte de problema em casa, não sei o quê, mas vocês estão pintando o Lima Barreto na esquina da minha casa. A minha tese de doutorado sobre o Lima Barreto e eu faço aniversário junto com ele. Vocês não sabem a alegria que vocês estão me dando, que não sei o quê, papapá. E aí, enfim, ela... Ela sabia da relação do lugar com o Lima Barreto? Pô, não, total. Ela estava fazendo doutorado sobre o Lima. Ah, super. Mas ali, foi o primeiro endereço, foi no Lins. Não era especificamente... O segundo muro, porque foram dois pintados, né? Ah, entendi, entendi. Tem um que virou uma escola e que pintou de bege, que foi no Lins. Ali no Lins, especificamente, não tinha uma relação direta. mas o segundo que a gente pintou em Todos os Santos era exatamente ao lado de onde ele morava, na casa dele. Esse primeiro era no Lins, mas era uma homenagem no Meyer, sabe? Era uma coisa mais próxima do que a gente conseguiu. Não teve nenhum tipo de apoio na época, foi completamente na guerrilha. E era numa escola abandonada, então acho que fazia muito sentido botar uma figura de um escritor preto do bairro numa escola abandonada, né? Mas a que comprou achou melhor bege. Enfim, esse ponto marcou muito a gente. Mas, cara, muita coisa que a gente... O neto de Elisete Cardoso foi ao muro com a gente. Acho que a inauguração do muro do Salgueiro foi uma das coisas mais emocionantes que a gente já viveu também. Que foi um muro com 11 personagens, né? O primeiro muro que tem essa quantidade de gente, assim. Geralmente tem um, no máximo dois, assim, como o caso de Luiz Gamba e Luísa Maim. Mas esse do Salgueiro foram 11 personagens retratados escolhidos pelo Departamento Cultural do Salgueiro e pela própria comunidade. E na inauguração foram vários dos parentes desses 11 personagens. Foi parte da Velha Guarda, foi parte da bateria do Salgueiro, fizeram uma festa, foi uma coisa muito maravilhosa, sabe? E acho que a convivência ali no muro do Salgueiro de um mês de processo de trabalho foi muito bonita porque é uma das comunidades mais tradicionais do Rio que mantém folia de reis, que mantém jongo, que mantém o samba, que mantém encontro de mestres herveiros naquele espaço que a gente pintou especificamente. e a gente aprendeu demais sobre a história do Salgueiro, não só da escola do samba, mas do morro do Salgueiro da comunidade, reconhecendo ali todo dia passava caraca aí, meu tataraneto aí, meu tataravô aí, cara, no muro, que loucura, caramba, minha mãe. E você, às vezes, reconhecia de olhar para a pessoa e ver a feição, que você já é caraca, filho do babão, caraca, esse maluco é neto do Sabiá, que loucura, o cara veio falar com a gente. A filha do Barbosa veio até o Rio para a inauguração do estádio São Januário, a filha dele mora em Praia Grande, São Paulo, e tem esses causos do dia a dia, das pessoas que passam. Acho que você não vai parar nunca, na verdade, todo dia deve ter alguém que está sendo impactado por um trabalho, alguém é torcendo bem humilde, deve ter bem mais gente. Acho que são várias as pessoas que são impactadas pelo trabalho de vocês, enfim, um trabalho bonito demais, mais do que necessário, e torço para que vocês sigam fazendo aí, levem para outros lugares, quando vierem para São Paulo, me avisem que a gente dá uma ajuda no que for possível. O Cazé está em São Paulo hoje, ele foi para São Paulo hoje, mas não como o negro muro, ele está na carreira individual dele, tentando um personagem da semana de 22, que vai ter uma homenagem. Nossa, que legal. Ele está em São Paulo, ele vai fazer um murão aí, cara. Demais. Rajão, valeu demais a conversa, velho, brigadão mesmo, de novo. Obrigado, só parabenizo pelo trabalho de vocês, sigam mesmo fazendo, muito legal. E para encerrar, vou passar a palavra para você, quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade. Ah, eu agradeço o convite, cara, é sempre muito bom a gente estar debatendo o trabalho que a gente acredita em fazer, a gente tem tido um retorno muito bonito das pessoas no decorrer desses 35 muros, ainda com muita dificuldade, é muito difícil de conseguir financiamento para cada muro, tinta está muito caro, não é ainda todo mundo, ainda que seja o Rio uma cidade grande, não é ainda todo mundo que enxerga o valor da arte urbana, do muralismo, do grafite, enfim, nesses espaços. Então, é muito árduo o processo de conseguir um muro também para além das autorizações e tudo mais, mas tem sido um desafio muito gostoso de se viver pelas experiências que o projeto tem brindado a gente. Esse ano foi convidado para desfilar no Salgueiro, foi uma coisa bonita. Enfim, só agradecer, agradecer pelo convite, a gente fica feliz pelo reconhecimento, que é um trabalho que é feito com muito respeito, com muito amor e disposição, e tomara que a arte de alguma forma possa servir para atenuar o peso do dia a dia e para também despertar a nossa identidade, despertar um pouco do que a exaltação a nossa memória negra tem como DNA do projeto. É isso. Não tenha dúvida disso, cara. Mano, valeu demais. Obrigadão. Obrigado. Esse daí foi o Pedro Rajão, aqui conversando com a gente no Negro Muro, e nos vemos semana que vem com mais uma entrevista aqui do Art Fala do Conselho. Música 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 Tchau, tchau.